Voltaste, ainda bem que voltaste, as saudades que eu sentia, não podes avaliar. Voltaste, à minha vida vazia, voltou aquela alegria, que só tu, que só tu lhe podes dar. Voltaste, ainda bem que voltaste, embora saiba que vou sofrer o que já sofri. Cansei, cansei de chorar sozinha, desmentires contigo, do que verdades em ti. Voltaste, que coisa mais singular é, eu quase não sei cantar, se tu não estás ao meu lado. Voltaste, já não me queixo nem grito, és o verso mais bonito, deste meu fado acabar. Voltaste, ainda bem que voltaste, o passado a passado, para que lembrar agora? Voltaste, quero lá saber da vida, quando dormes ao meu lado, a vida dorme lá fora. Voltaste, quero lá saber da vida, quando dormes ao meu lado, a vida dorme lá fora. Voltaste, quero lá saber da vida, quando dormes ao meu lado, a vida dorme lá fora.